Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir vídeos em um formulário Google. Vocês vão ver que é muito simples. Então, o que eu fiz? Já me loguei na minha conta Google, já entrei no Google Forms e abri um formulário que eu já tinha aqui pronto, que eu utilizei já para gravar outros tutoriais. Eu vou inserir o vídeo, primeiro eu preciso pensar onde eu quero inserir o meu vídeo, tá? Se é no começo, se é após alguma pergunta, tá? No caso, eu quero inserir o vídeo após a última pergunta que eu tenho aqui no formulário, tá? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei na pergunta, vejam que ela fica selecionada em azul aqui na parte da esquerda, tá? E aqui na parte da direita a gente tem um menu de opções. Então, eu tenho adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar título e descrição, adicionar imagem e eu tenho adicionar vídeo. Eu vou clicar nessa opção, tá? Eu posso pesquisar o vídeo por nome, né? Eu coloco ali, por exemplo, história em quadrinhos, que é o tema desse formulário. Ou se você já procurou externamente, por exemplo, se em outra guia você abriu o YouTube e já encontrou o seu vídeo, é só você copiar o endereço ali da barra de endereços do seu navegador e copiar e colar aqui, desculpa, que ele vai encontrar esse vídeo pra você, tá? No caso, eu vou pesquisar aqui, história em quadrinhos, tá? Ele vai pesquisar aqui dentro do YouTube. E aqui eu tenho várias, tá? O que eu acho um pouco ruim, aqui fazer essa pesquisa dentro do próprio formulário, do formulário aqui nessa pesquisa de vídeo, desculpa, é porque aqui a gente não tem opções de filtrar a pesquisa, né? Eu não consigo filtrar por canal, por data de envio, nada disso, tá? Então vocês podem ver, apareceu um vídeo aqui de 2012. Os outros todos são de 2020, né? Ó, 2016, enfim. Eu vou pegar esse segundo aqui, tá? História em quadrinhos, gênero textual, interessante sempre que vocês assistam o vídeo do começo ao fim pra ver do que realmente se trata aquele vídeo, se ele realmente serve pra você, se não tem alguma parte que não seja adequada pros seus alunos, tá? Nesse caso, eu vou utilizar esse vídeo, esse formulário, somente pra gravação do tutorial. Eu não vou compartilhar ele com outros alunos ou professores, com nenhum tipo de pessoa, tá? Então, por isso, não tem problema eu não assistir o vídeo. Eu vou selecionar aqui, ó, e o vídeo ele é inserido aqui pra mim, tá? Vejam que aparecem esses três pontos aqui. Quando eu clico, eu tenho alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, alterar, ou seja, eu não gostei desse vídeo, eu quero o outro, tá? Ele vai abrir aquela janela lá pra mim novamente. Ou remover o vídeo, caso você não queira, você pode remover aqui, ou remover aqui também, tá? Eu vou alinhar ao centro, aqui eu vou colocar o título, é sempre interessante a gente colocar, mesmo ele aparecendo aqui, eu vou colocar ali em cima. História em quadrinhos, gênero textual, tá? E aí você pode colocar o título que você quiser. Cris, mas eu preciso colocar alguma instrução pro meu aluno, né? Pra saber por que ele vai assistir esse vídeo, se ele tem que responder alguma pergunta, quais perguntas são referentes a esse vídeo, tá? Pra isso, você pode utilizar, aqui nesse menu da direita, a opção adicionar título e descrição, tá? Eu coloquei a descrição depois do vídeo, mas se você quiser colocar antes, o que eu também acho mais interessante, vejam que aqui, ó, na parte de cima, aqui no centro de todas as perguntas que você insere, ou até mesmo do vídeo, ó, a gente tem esses seis pontinhos aqui, tá? Clico, seguro e arrasto, eu consigo movimentar. Então, eu vou colocar a descrição ali antes, tá? Assista ao vídeo, história em quadrinhos. Assista ao vídeo com muita atenção. E aqui vocês completam da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu não vou elaborar aqui a pergunta pra gente não perder muito tempo, tá? Então, você coloca o título, coloca uma descrição, uma orientação pro seu aluno, coloca o vídeo depois, você pode continuar colocando as perguntas da forma que você achar melhor, tá? Então, o vídeo, ele agrega valor ao seu formulário, lógico que a gente não vai colocar vídeos de forma aleatória, a gente vai colocar vídeos que tenham a ver com o nosso formulário, tá? Mas sempre que for possível, coloquem, é interessante, tá? A gente trabalhar com vídeo também nos formulários pra enriquecer, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil pra vocês. Dúvidas, sugestões e críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho, pra que sempre que eu postar um novo vídeo no canal, você fique sabendo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!